É uma história comprida, vou tentar resumir para você. Esse olho que era do meu pai. Esse olho já viu de tudo. De tudo esse olho ainda não viu. Ele ainda não viu alguma onda. Como você chama mesmo? Eu jamais seria capaz de pronunciar aquele nome. O que acontece é que eu estou precisando de muito dinheiro. Quando comecei a trabalhar, eu tinha que ser forte, eu tinha que ser frio. Porque é dura. Porque eu compro as coisas das pessoas. Mas é um mês? É japonês. Tento. Vai gostando da minha cara. Eu não gostei da tua cara. E aí eu tinha que oferecer um valor bem baixo para poder ter lucro. Bom, se eu precisar de dinheiro, você tem que me dar alguma coisa. Senão eu não ia chegar onde eu cheguei. Energia. Energia. Como se fosse um círculo vicioso. Eu vejo a bunda e me alimenta. O preço para poder ver a bunda é comer o lixo daquela lanchonete. É fédio mesmo. Isso é estranho, né? Estou com problema ali no... Estou ralo. Por ali, tô. Isso aqui cheira a merda. Esse cheiro que você está sentindo é do ralo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.